Nem sei para que, mas vou fazer. Vamos ver se isto aqui aparece. Não? Aparece? Não, não aparece. Dragão Metálico não aparece. Ok. Agora. No turno do oponente, vou atacar El Piro. Ataque com o Red Ice, que não pode ser destruído por efeito de card. Enquanto este card tiver de matéria, seu oponente ativar um efeito de causa 250. Você pode desaciar uma matéria e depois escolha um monstro normal ou dos brancos a submeter. Indocação especial. 250? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Que lindo! 250 de dano, rapá! Eita! A fase de batalha é o carai mano. Carai que é a fase de batalha. Yes! Destrói essa porra. Um monstro para ver. 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 Vamos dizer aqui. Que puta de combo. Que combo do Iraque rapá. Aí tem esfera. Coribola. Tem duas esferas coribola. Toma lá 250. Cá 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 cá. Toma lá mais 250. Cá 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 cá. Mais 200. Ele vai tomar a morte. Que cena mano. Que puta de quebração. Olha para isto rapá. Olha para isto. Nossa que lindo. Que puta de lindo. Bem guys. Top 32 de RedEyes. Meteor de God. Jogador gringo do TCG. Já pegou o top 32 num torneio com o RedEyes. Eu vou vos mostrar neste vídeo a versão dele updated. E uma mistura com a minha versão. Neste vídeo aqui. Vou falar aqui em inglês rapidão. So I wanna come to Meteor. Just top 32. A top player. Top 32 with RedEyes. And now he sent me his updated version. And I'm gonna show you guys here. So thanks a lot to Meteor. Fucking God. And let's go. Bem guys. Então vamos começar aqui. Top 32 deck do Meteor. Vamos ver como é que funfa. O que é que é que é quebrado. E tenho-vos a adiantar já que a trap é quebradíssima. Então vamos lá. Bem guys. Já estamos aqui com a versão do Meteor atualizada. Ele usa mais ou menos assim. Vocês dizem. Ah guys. Isto aqui é muito caro. Avanço habilidoso. Muito boa trap. Mas se vocês não tiverem. Não faz mal. Isto aqui. O mais importante do deck mesmo. É a nova armadilha. Que é bem quebrada. Mas não se preocupem. Porque eu ainda irei trazer a minha própria versão. Mais focada aqui no dragão metálico. A dele não é tão focada no dragão metálico. Tanto é que ele nem usa. E só usa uma fusão. Mas a gente depois vai fazer uma versão mais focada no Red Eyes em si. A versão aqui do Meteor. Que fez muito bem. Competitiva. É mais focada no Gear Freed. Que tem o efeito de vocês equiparem uma carta. Destrói uma magia armadilha. Se vocês quiserem. Caso contrário. Poderão mandar também um equipamento para o grave. E chamar um Red Eyes do grave. Ou Red Eyes Slash. Ou assim por aí vai. Depois. Outra coisa que tem. É que. Esta armadilha. Quando equipada a um Red Eyes. Um monstro olhos vermelhos. Basicamente. Ele pode atacar duas vezes. Mas o segundo efeito é bem quebrado. Que é. Quando vocês quiserem. Poderão mandar esta armadilha para o grave. E roubar um monstro de efeito. Do oponente. E equipar no vosso monstro. Olhos vermelhos. Que isso aí. Já é bem God do God. Oh my God. Depois. Ele está a usar Inferno da Armadilha. Para usar muita armadilha. E estou a usar aqui. Estouro de Correia também. Que equipa aqui neste Zeca. E comba bem para caraças. Pronto. Basicamente. Ele usa as pedrinhas também. Que dá para ir buscar logo o Gear Freed. Ou mesmo aqui o Preto. Dá para ir. É um deck mais controle. Cheio de armadilha. É a versão aqui do Mithiard. E é uma versão bem delícia. Nós vamos testar a versão dele. Mas não se preocupem. Que eu depois vou fazer um deck. De versão Loop Infinito. Aqui com o Dragão Metálico. E de Fiat TK. E também vou fazer uma versão mais competitiva. Tipo com menos treco. Mais focada no Red Eye Fusion. Depois eu prometo que faço isso aí. Mas pronto. Vamos lá. Vamos aqui a testar a versão do Mithi. Deixa eu ver se é muito bem DC. Não. Ora bem. Temos aqui várias opções. Vários combos. Poderíamos equipar aqui. Enviar. Trazer um Red Eye. E acho mesmo que até. É isso que eu vou fazer. Ou podemos trazer mesmo um Gear Freed. Eu acho que ele dá para trazer. Eu escolho no nível 7. Também sei se é uma embocação especial. É. A cena é que tipo. Nós podemos enviar este gajo. E trazer por exemplo. A nossa trepezinha. Que acho que já vai dar bom aqui. Pronto. Depois aqui trazemos o Gear Freed. Equipamos aqui. Equipamos aqui. Não precisamos destruir magia armadilha. Mas podemos. Mandar equipamento. Para trazer outro Gear Freed para campo. Que nos vai trazer outra carta. Dragão Metálico. Aqui poderemos até trazer outra trepe. Mas não vou trazer. Podemos trazer Red Eye Fission. Não dá para ativar. Mas pronto. Basicamente dá para trazer isto tudo. Com este combo. E o que a gente vai acabar por trazer. Eu acho que é mesmo. Aqui isto. Porque já tenho três trepes. Ora bem. Pronto. Agora vamos aceitar aqui. Claro. Podemos fazer Exceed. Podemos fazer Exceed aqui. O Aranha. O Aranha. Dai Gusto. Por aí vai. Mas para já não é preciso. Porque eu tenho os equipamentos. Por isso. Está bom. Pronto. Link é decorível. Ok. E agora. Isto é bem quebrado. Porque mesmo que ele tivesse. Por exemplo. Tornado. A gente que já não há no jogo. A gente equipa-lo daqui. Eu vou vos explicando. Pronto. Isto é Lunalight. Ou My Light. Pronto. O que nós vamos fazer aqui. É o seguinte. Vamos. Dar Breakthrough Skills. Delejar no primeiro monstro. Que é para negar o efeito. Ok. Não fizemos Exceed. Por isso. Está safe. Ok. Naguei o efeito. E ele vai fazer fusão Poly. Oh My Poly. Ok. Para já. A gente tem que aceitar. Para já. A gente vai ter que aceitar. Para já. Ora bem. Se eu tivesse. Poupado logo o monstro. Mas pronto. Este monstro. Não pode ser destruído. Porquê? Por batalha. Não pode ser destruído. Por batalha. Ok. Eu agora. Roubar aqui. Vou roubar aqui. O primeiro. Vou roubar. O primeiro. Ui. Não consegui dar Chain. Isto não tem efeito. Tem. Não pode ser destruído. Por batalha. Ok. Ele sacou a fusão. Gear Fridge. Não. Ok. Agora no próximo. Turno. Posso fazer aqui. Jogada do Zap. Vamos ver. É assim. Posso roubar o monstro do oponente. Quando ele for a fazer fusão. Por exemplo. Equipá-lo ao monstro. Isto substitui. É assim. Isto aqui pode fazer dois ataques. E no turno do oponente. Poderei. Enviar a armadilha. Equipar um monstro de efeito ao meu monstro. Ok. Ele vai passar turno. Ok. A gente vai equipar aqui. Já. Equipar aqui. Delícia. Equipamos. Gear Fridge. Não. Ok. Equipamos aqui. Sem medo. Fase de batalha. Vocês vão ver que isto está bem top. Este combo aqui. Ok. Agora equipamos aqui. Up. Não preciso de destruir magia armadilha. Vou só. Esperar aqui. No meu turno. Deixa eu ver o que é que ele tem aqui. Tem aqui porra nenhuma. Ok. Pronto. O que é que a gente poderá fazer aqui. Enviar. Vamos enviar outro Gear Fridge. Outro Gear Fridge. E vamos buscar aqui. Outra armadilha. Pode ser. Tipo. Quase que ninguém usa a fusão. Como vocês estão a ver. E aqui. Deixa eu ver o que é que está aqui equipado. Podemos mandar este equipamento. Para o grave. Ai. Jesus. Oh my god. Oh my god. Equipamos. Pronto. E agora este equipamento não vai ativar. Tinha que ser destruído. Ok. Não faz mal. Temos a skill já também. Mas pronto. Vamos fazer aqui o que é. O Die Gusto. Heroic Champion. O que é que vamos fazer. Heroic Champion até não é mau. Heroic Champion. Eu acho que vou fazer aqui um Heroic. Um Heroic. Um Heroic. Um Heroiczinho. Só para tentar dar aquele OTK safadão. Do Zapão. Vamos ver se eu consigo. Ainda temos o Inferno das Trap. E pronto. GG. Como vocês viram. Isto é uma versão mais control. Quase não usam Red Eyes. E é mais controlar que os Gear Fridge. Com a armadilha. E é um deck mais competitivo. Aquele deck de control chatinho. É isto aqui. Inscreva-se na Twitch. E tenha vantagens como. Discord mais competitivo. Com o Salinha Beat. Grupo do Zap exclusivo. E claro. Torneios. Muitos torneios. Com vários prémios. Não se esqueça de conferir os nossos vídeos. E de ativar o sininho. Para nunca mais perder um vídeo na sua vida. E sejam como eu.